Música Olá, sejam bem-vindos ao nosso debate com as candidatas ao governo do nosso estado. Começando com Dona Sônia, do PMDC, Partido das Mães Dona de Casa. Seja bem-vinda, Dona Sônia. Obrigada. Quer um cafezinho? Fiz agora. Não, obrigado. Temos aqui também a candidata Senhora de Caprio, do PRE, Partido dos Ricos e Emergentes. Seja bem-vinda, Senhora de Caprio. Obrigada. Peço desculpas pelo atraso, mas é porque meu helicóptero está em manutenção. Aí eu tive que vir na minha Ferrari. E como limite é 60 por hora, não tinha muito o que fazer, né? Ok. E o nosso debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, as candidatas fazem perguntas entre si, com direito a réplica e tréplica. No segundo bloco, teremos perguntas enviadas pelos internautas para as candidatas. E no terceiro e último bloco, teremos as considerações finais das candidatas. E no sorteio já realizado com a presença de assessores de ambas as candidatas, quem fará a pergunta nesse primeiro bloco será a candidata Senhora de Caprio. Gostaria de perguntar à candidata o que a senhora vai fazer para acabar com o endividamento da população. Nós vamos criar o projeto Devendo e Luxando, que consiste em uma cobrança automática na conta bancária daquela pessoa que está ali devendo e gastando dinheiro com outras coisas. E para isso, basta que você envie uma foto da VA costentando para o nosso banco de dados, mostrando que ela está devendo e luxando. Além desse projeto, iremos criar uma nova modalidade de pagamento para evitar inadimplência. Será o fiado consignado, onde pequenos comerciantes ou vendedores autônomos poderão vender fiado e receber o pagamento descontado direto na folha de pagamento ou benefício do comprador. Quero ver não me pagar agora os produtos da Avon. Agora teremos a réplica da candidata Senhora de Caprio. Me admiro a senhora falar tanto de gente caloteira, sendo que seu nome já constou no SPC e Serasa, como mostra esse relatório que... Desculpa, senhora de Caprio, mas é proibido a exibição de documentos nesse debate. Enfim, é a suja falando do mal lavado. Agora a réplica da candidata Dona Sônia. Ainda bem que eu trouxe meu chá de camomila para não dar na cara de alguém. Ô Marmota, o meu nome já teve no SPC e Serasa, mas não foi por culpa minha não. Foi culpa da Gorete, que pediu para eu comprar uma televisão para ela no meu nome e não pagou os carnês da loja. Né Gorete? Agora você sim, é igual os famosos que tem aí, que devem aluguel e condomínio e ficam ostentando nas redes sociais. Pronto, falei. Toma! Toma, senhora! Quero pedir que os assessores da Dona Sônia, por favor, façam silêncio. Se comportem, por favor. Sonia! 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 Deixa comigo. Uma zoada! Mundiça! Hum, pode continuar. Obrigado. Agora a candidata Dona Sônia fará a pergunta para a candidata Senhora de Cáprio. Quero perguntar, candidata sem sal, quer dizer, a Senhora de Cáprio, o que ela vai fazer para melhorar o transporte da população. No meu governo, irei triplicar o número de helipontos para que nós, usuários de helicóptero, tenhamos mais opções de trajeto. E em terra, além das faixas exclusivas de ônibus que já existem, irei criar as faixas exclusivas de carros de luxo. Para além de melhorar o tráfego dos ricos, evitar que um carro velho bata num carro de luxo e o proprietário do carro de luxo tenha que usar o seu seguro, porque o outro nem vendendo o carro paga o prejuízo. Agora a réplica da candidata Dona Sônia. Diferente da outra ali, que só olha para o próprio umbigo, com o piscinho de diamante, quando governadora, irei melhorar o transporte público, implementando a lei onde todo passageiro que fizer a viagem em pé vai pagar apenas meia entrada, que nós nem boi para viajar em pé não. E os que não conseguirem entrar no ônibus porque estava lotado até a tampa poderão pegar o Uber e enviar o valor da corrida diretamente para a empresa responsável por aquela linha. Num instante eles vão botar ônibus o suficiente. Agora, senhora DiCaprio, a sua réplica, por favor. Essa lei proposta pela outra candidata é um absurdo. Coitados dos empresários de ônibus vão ficar sufocados. Sufocado fica a nós dentro daquele ônibus lotado. Marmota! Por favor, dona Sônia, a senhora não pode falar agora. Esse debate só tem réplica e tréplica. Então vá, mérplica! Então vamos agora ao segundo bloco do nosso debate, onde as candidatas irão responder perguntas enviadas pelos internautas. Começando pela pergunta do João Gabriel Calaum. O que você vai fazer para melhorar a saúde? Quem responde por ordem de sorteio é a senhora DiCaprio. Para melhorar a saúde, além do ioga, eu vou fazer pilates, massagens terapêuticas, uma dieta balanceada e consultas frequentes com meu médico particular... Não é tua saúde não, abestada! É da população! Ah, tá! Nesse caso, eu vou aumentar nas farmácias populares a quantidade de remédios para virose, que é o diagnóstico mais comum para a maioria da população, né? Agora a pergunta para a candidata Dona Sônia será a do Rafael Vitor. O que vocês vão fazer a respeito da educação? Para melhorar a educação, além do meu projeto Estudou Ganhou, irei instalar nas salas de aulas câmeras de monitoramento para evitar as colas durante as provas. E vou implementar também um projeto Educação Vem de Casa. Se não vem, paga! O que será a cobrança de multa aos pais de alunos rebeldes que destratam os professores e os colegas de sala? E agora, no nosso último bloco, teremos as considerações finais das candidatas. Começando por Dona Sônia. Quero agradecer o apoio de vocês na minha campanha e pedir o seu voto para que possamos juntos construir um estado melhor para nossos netos, nossos filhos, nossos maridos... Quer dizer, o meu mesmo fez uma raiva ontem... Enfim, conto com o seu voto para a nossa vitória! Agora as considerações finais da candidata Senhora DiCaprio. Quero pedir encarecidamente o seu voto para que eu continue o meu trabalho junto às comunidades carentes dos condomínios de luxo, carentes por mais champanhe, mais caviar, mais viagens internacionais... E se eu ganhar, irei pessoalmente até vocês, agradecer como irei fazer agora. Obrigada! Ei! Isso é compra de voto! Não pode não! Ei moço! Cadê o moço? E se eu ganhar nada? E se eu ganhar nada? E se eu ganhar nada? E consists do piscinais. Quando ela tem 이용 codea preconceitação, Android again!